Com notícia ao vivo aqui dentro do Balanço Geral, pra você ter muito conteúdo, Eni, nós temos aí alguns detalhes. Bora começar aí sobre a situação de uma motocicleta. Na verdade, são duas ou três motocicletas que foram recuperadas pela polícia. O que é que você tem de informações sobre isso, Eni? Tudo bom, Marlon? Boa tarde a todos que estão assistindo o Balanço Geral Marajó. Exatamente, Marlon. Polícia Militar apreende três motos suspeita de furto aqui no Marajó. Eu vou te contar tudo o que aconteceu. Grande parte do efetivo do 11º Comando de Policiamento Regional do Marajó Oriental está trabalhando nas festividades de São Sebastião em Cachoeira do Arari. E uma ação de fiscalização resultou na apreensão de três motos com chassi adulterado e indícios de furto. O comandante do Comando de Policiamento Regional, o Coronel Josimar Leão, que está no serviço operacional na cidade, explicou que foram três motos da marca Honda que tinham a numeração do chassi raspada. Os condutores e os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari para os prosseguimentos nas investigações, Marlon. A polícia tem feito um grande trabalho não só no Marajó Oriental, também conhecido como Marajó dos Campos, ali em Soura e Salvaterra, Cachoeira do Arari, mas também aqui na nossa região do Marajó dos Campos. Aqui o 9º Batalhão, a gente tem o Comando Regional 12, que é o CPR-12 da Polícia Militar, já realizou diversas operações para recuperar motocicletas. Ou seja, a gente tem acompanhado isso, não é, Aine? Exatamente, Marlon. Inclusive, o 9º Batalhão aqui da Cidade de Breves tem feito, sim, várias operações com este intuito. Detectar motos que possam estar irregular. Inclusive, já noticiamos aqui, acompanhamos recentemente algumas operações e recuperações de motos. Estivemos até conversando com o Tenente Coronel Barros, que nos explicou como, de fato, é feita a consulta, que é de uma maneira bem rápida e eficiente, através de um aplicativo que é usado pela polícia. Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, Aine. Participação ao vivo. Participação ao vivo.